e aí galera tudo muito ótimo eu sou de berk tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo amanhã ensolarado aqui na região de bosta mas promete chuvas ao final da tarde e chuvas com trovoadas temperatura em torno dos 25 graus está muito quente bem gostoso e eu estou aqui em frente a cheques cast aqui se recebe transferência feita do brasil via o esterúnio então as pessoas que me perguntaram que eu mostrei uma vez que eu gravei uma vez em frente a la sultana que também recebe aqui você pode fazer isso algum familiar enviar dinheiro do brasil pra você e você vem aqui e receber ele em cash com o seu passaporte isso serve muito a galera que está estudando aqui que os pais enviam dinheiro e viam muito via o esterúnio está aqui fica outra opção tem uma loja da oeste o esterúnio lá dentro da la sultana que fica na brother de everett na broda de rivi também tem outra loja que recebe transferência o esterúnio só que aqui você recebe valores altos e lá nessa loja por exemplo da de rivi você só recebe 300 dólares então vamos supor se algum familiar enviar mil dólares valores em reais e caindo aqui mil dólares para você você vai ter que sacar aqui que por exemplo na loja de rio e você não saca é só valores até 300 dólares então você mora aqui na região fica ligado que isso aqui fica deixa eu girar aqui mostrar na rotatória de rivi beach às vezes eu vim aqui pagar algumas contas conta de água de luz também paga e também você pode fazer aí esse saque via o esterúnio então fique ligado a galera que mora aqui na região de boston que está aqui logo na região de rivi mais próximo ainda na região de rivi beach bebê eu moro em rivi no condomínio é o mais perto da minha casa não o mais perto da minha casa eu só consigo fazer saques até 300 dólares se for mil dólares eu tenho acima mil dólares ou mais eu tenho que vir aqui então fique ligado aí fica a dica de hoje vamos lá vamos torcer que esse clima permaneça por muito tempo sabendo que hoje vai ter trovoadas assim está dizendo o aplicativo do tempo uma coisa que eu esqueci dizer pra vocês é que aqui aberto 24 horas sete dias por semana então a hora que você vim aqui durante a semana você vai conseguir ser atendido olha só gente caiu em casa uma hora dessas vai rindo o que o dia de dia da geral cadê os bancos você lavou o carpete tá aqui pra cá tem coisa que não sai né você lavou com aquele negócio ali com a escova é o ideal era lavar com a máquina mas não tem a máquina vai na mão mesmo mas hoje tá bom agora vai chover tarde viu não mas eu tô dizendo assim pra gente que tá um pouquinho úmido né é exatamente seca mais rápido né aqui no sol vai secar mais rápido mas tá de boa é nova viu esse produto você que fez ou já comprou eu fiz qual é a mistura aí ah meu amigo e o bicho é cheiroso viu a receita aí você já viu o chefe da receita do 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 prato da casa só carlúcio carlúcio mas rapaz aí aqui eu tô vai fazendo uma coisa vai esperando a bicha carregar ali a bateria vai fazendo outra terça-feira que foi isso nessa terça-feira sol é porque sábado e domingo não vai fazer não vamos sair vamos passear vamos não sei o que não sei o que não sei o que a gente a gente espera o final de semana para tentar fazer alguma coisa aí bota um plano lá pra gente mas você não vai trabalhar vai para rua hoje talvez só à noite tá ok vamos ver vamos indo aqui ó a camila é tem que ter um flagrante cadê a coca-cola ali ó que torei tá tá tomando coca-cola não vocês viram aí galera galera tudo falando que você tá mais magro mesmo viu tá mais fit aí pois é daqui a pouco eu vou virar jogador de futebol sim quando é que começa acho que sábado sábado é que ele está convocando convocando aí o jogador quem vai já que já tá certo a rodrigo zoiudo vamos pôr os apelidos amarrado zoiudo cabeça que eu amarrado careca hein se o cara amarrado rodrigo rodrigo é amarrado e o careca quem é serginho pois é é nova viu o carro dela ó desmontou tudo cara desse aqui que gosta realmente de fazer o de tel no carro então tem dúvida que fica bem feito olha gente eu chego em casa minha mulher faz isso olha só olha só essa salada isso aqui é o que ele pelo amor de deus olha só com azeite e balsana tá da hora que tem aqui folhas pepino senhora e presunto senhora e presunto senhora e presunto ah ela tá fazendo frango ali do lado previsão do tempo agiu perfeitamente falando que as quatro e quarenta e nove começaria a chover fazer são cinco e dois gente só não sei se vai chover com essa violência que eles estão falando aí vai chover com raios tá umas próximas três horas quatro horas vou me esperar pra ver e esperar pra ver e esperar pra ver eita viu aí um relâmpago parece que o negócio vai ser sininho olha começou essa previsão é fantástica gente o trovão 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 caiu tá aqui no carro dele meu deus do céu olha só aqui em cima essa previsão do tempo viu aí marcando as quatro e quarenta e nove que horas 5 e 9 agora 5 e 12 começou a chover já tá rampando trovão atrapalhou né meu amigo de tem o que esse rapaz faz no carro aqui deixa qualquer profissional aqui da área de queixo caído que os caras que fazem a encebozeira grande viu esse aqui carro ficou que lindo então voltar tá chovendo tô molhando a câmera só vim aqui fora só pra mostrar pra vocês não sei se vocês ouviram outro som aí vamos dar uma chegada lá ouvir o trovão ouvir o trovão e aí 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 Fala aí, estamos indo para onde? The Thirst Pub Um lugarzinho que eu sempre quis conhecer, viu? Por que? Quem já assistiu aquele filme Social Network, a rede social do Marcos Zuckerberg No início do filme ele vai para o bar, não é que a mulher dele xinga ele todo, joga ele lá para baixo Aí é nesse bar que a gente vai agora Vamos ver Bora Aqui a gente tem que ler a placa para o rapaz, tem que ler a placa Isso que dá, tem que aprender inglês, hein, meu filho Então vamos lá Que a gente está em summer, viu, galera Vamos ver Pode botar aí Essa área aí que está falando que é médica ou picape aí Vai daqui para frente, meu filho Para trás não Então, mas só na espera até a outra plaquinha ali, né Para cá não Para trás não Não, aqui pode ficar, hein Deixou do lado do lixo aí, né, qualquer coisa já leva Não faz isso não 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 É, velho Mulher ligou e disse Mulher ligou e disse Rodrigo Aí ele não Estou na porta de casa Não, mas é legal, galera Aqui fica em summer, viu Conta de novo a história do bar De novo De novo? Sim Por que você está mancando, cara? Lá em Miami, mãe Ah, conta aí, conta aí Fui dar um mortal Deu mortal mesmo Para não passar vergonha Vai cair em cima do joelho E depois que a gente fica velho Demora para sairar, né É, não tem mais jeito, não Quem não Já vai, querido? Falou, Claudinho, baiola Prazer em vê-los Falou, baiola See you, buddy Então Sim Voltou no assunto do bar, né Foi No filme lá, na rede social O bar que o Eu não me lembro Logo no início do filme Mas eu não me lembro da cena É, ele vai conversar com a mulher dele A mulher dele fala que ele é um bosta Aí que ele chega na faculdade ali em Harvard Harvard ou MIT? Eu acho que é na MIT É Com a ideia de fazer uma rede social Para juntar todo mundo e saber O que cada um pensa do outro Porque aí ele cria o Facebook Não foi roubado não aquela ideia? Hã? Não foi roubada não? É É É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mas não No filme Ele teve a ideia E os dois lá Os irmãos lá Eles tinham uma ideia Parecida Mais aprofundada E eles trabalharam um pouco junto Ele criou sozinho Facebook Que no começo era de Facebook Mas você viu que tem uma foto dela aí, né? Vi Dele lá Tem uma foto dele Mas aquele lá 500 milhões de amigos É do filme É, né? Aquela foto lá é do filme É, né? Eu vim matar assim nada E uma outra curiosidade No filme Mostra Tipo no campus assim e tal Não foi gravado aqui Quando? Foi gravado lá em Maryland Em Maryland? É Eu acredito que Pessoal aqui não deve ter liberado Pra fazer as filmagens Que é bem parecido o campus assim No filme Mostra Quem puder dar uma conferida Quem estiver aqui na região de Boston, Cambridge Aqui dá uma conferida É aqui em Summerville Que rua é essa? Beacon Na Beacon? É Beacon Street? É, só que é a Beacon de Summerville A Beacon Street de Summerville The Thirsty Scholar O nome do bar Mostrei aí Botei No Instagram Eu coloquei lá o Instagram deles Que Por incrível que pareça É bem fraquinho É, eu vi É bem antigo O do Red Hat lá É bom É bom É bom Vamos voltar lá E a gente vai continuar nesse tour Você vai achar novidade aqui Eu vou chamar você pra ir comigo Não, vamos continuar nesse tour aí Mostrando pra vocês Alguns pontos Diferentes de Boston Não só coisas Brasileiras Coisas, uns bavinhos aí É, é, é Que fica como dica pra vocês Então galerinha, se curtirem esse vlog Deixa o dedo no like Valeu Vai lá no Instagram dele Arroba Douglas Vaz Segue lá Sempre que der a gente tá postando stories lá Alguma coisa bacana que eu tô fazendo Por que você não posta a sua manobra Radical? Não E tem gravado E o pior que tem gravado Tem gravado Eu vi Tem gravado Nayara Eu ainda tá aí assim ó Quase E amancando na hora Quase que me toro Olha No meio Foi foda Mas foi bom, foi bom Viazinha bacana Eu quero ir em agosto com vocês Em agosto Em breve vai tá lá Dois drones voando aí Vamos ver Se Deus quiser Já deixei a dica lá no consultório Que eu tô querendo dar um passeio em agosto Vamos ver o que que dá Vai dar certo Então galera Comenta, compartilha Instagram, Twitter, Facebook Tudo bem Arroba Douglas Vaz Valeu Vejo vocês amanhã se Deus quiser Fui